Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar batendo um papo aí, tá meu querido, sobre saída do Diego, vamos estar falando de Aventão Ribeiro, vamos estar falando aí também sobre a questão do jogo contra o Tageres, desistência da compra do Andressa Pereira e várias e outras notícias e informações do Flamengo, então acompanha o vídeo inteiro, o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo. Beleza, tranquilo? Então toca aqui, meu querido. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E ó, se inscreveu? De verdade? Então vamos lá, gente, o negócio é o seguinte, tá aqui ó, o Flamengo soltou uma nota às 11h30 da manhã falando o seguinte, O clube de regatas do Flamengo informa que acertou a transferência em definitivo do atleta René ao Internacional. Multicampeão com mando sagrado, isso é o Flamengo de Querer mesmo. René disputou 207 jogos pelo Flamengo. Desejamos sorte e agradecemos com toda, por toda a dedicação. Olha só, gente, eu tô vendo muita gente aí no Twitter, no Instagram, glamorizando, falando Não, o René, ele, 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 como é que eu posso dizer? Ele cumpriu o papel dele no Flamengo, coisa e tal, olha só, não tenho nada contra o René, não tenho nada contra o pessoal do René. O René parece ser um cara super gente boa, de acordo com quem a gente vê os bastidores, coisa e tal. Nada contra, mas como jogador, não dava mais pra jogar no Flamengo, gente. Isso, o Flamengo, ele é um ambiente profissional. Todos os profissionais ali sofrem avaliação profissional. Avaliou, não dá mais, é de o René e vai ser feliz no Internacional. Não vou ficar aqui, ah não, porque ele, 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 ele cumpriu o papel dele, jogou bem, jogou bem o que, gente? Várias falhas aí pro Flamengo, mas obrigado, René, por ter vestido o manto sagrado, 207 jogos e desejo de verdade que você seja feliz no Internacional, menos contra o Flamengo. É claro, obviamente, né? Então, ponto final nessa questão do René. E o VP de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, deve se reunir hoje com os representantes dos grupos políticos que apoiam, que apoiam, na verdade, a atual gestão do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim deve participar da reunião por vídeo. Não sei pra que que vai servir essa reunião. Reunião com grupos políticos que apoiam. Tá, mas e aí, vai discutir o que nessa reunião? Ah, tá ruim, tá mal. Sabe, é umas situações assim. Aí o Landim não tá no clube, tá viajando, tá de festa, o clube tá uma loucura. Eu vou te contar um negócio, parceiro. Ó, falando sobre transmissão agora, hein, minha negra. O pessoal me ligando agora, na hora do vídeo. O brasileirão chegou na Arábia, meu querido. Tá aqui, ó. A SSS Sports da Arábia Saudita comprou o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro e irá transmitir o campeonato em TV fechada para a Arábia Saudita, meus amigos. Então vamos torcer para que tenhamos bons jogos nesse Campeonato Brasileiro e os que os sauditas gostem, né, de assistir o nosso futebol brasileiro. Aliás, eles gostam porque toda hora estão aí contratando jogadores do nosso futebol brasileiro. A gente tem o caso do Michael e outros jogadores que atuam ou já atuaram. O próprio Cuejar é colombiano, mas atuava no Campeonato Brasileiro, saiu do Flamengo lá para a equipe do Alwin Alfa. O clube Flamengo venceu no Mundial, inclusive. E agora eles vão estar ligadinhos aí nos jogos do Flamengo, nos jogos dos outros clubes brasileiros aí. Espero que tenhamos bons jogos, né, para que não sejam partidas ruins apresentadas para eles e que o futebol brasileiro venda cada vez mais direitos de transmissão. Os clubes brasileiros, o Flamengo, só tem a ganhar com isso. E continuando no bate-papo sob transmissão, o negócio é o seguinte, jogo de amanhã, Flamengo e Tageres de Córdoba no estádio Mário Filho, no estádio do Maracanã. O SBT pretende transmitir esse jogo, tá, de amanhã contra o Tageres de Córdoba, para cerca de 25 estados do nosso país, com exceção do estado de São Paulo, né, que vai transmitir o jogo do Palmeiras, e os municípios de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina, que vão assistir a partida entre Palmeiras e Oriente Petroleiro da Bolívia. Então, meu querido rubro-negro, paulinista que mora em São Paulo, que mora nos municípios, ou então, né, mora nos municípios de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, infelizmente, para vocês, vai ter que ver na ESPN, no Como É Bó TV, porque não vai passar o jogo do Flamengo aí na área. Beleza, rapaziada? Vamos passar régua nesse assunto? Vamos estar falando sobre vendas de ingressos? Ainda tem ingressos, hein? Apenas o setor norte foi esgotado. Até ontem foram vendidos cerca de 36 mil ingressos. Cara, eu realmente estou achando baixa a procura de ingressos para este jogo. Achei que, por ser um jogo de libertadores, estreia do Flamengo no Maracanã, entendeu? Achei que seria um jogo com mais gente, mas aí você olha também para o preço do ingresso. O ingresso não está barato. Para quem não é sócio, eu sou sócio, eu pago 45 conto no ingresso. Entendeu? O setor leste superior, o setor norte, 40, 45 conto, é um valor acessível. Agora, se pagar 100, 100 e pouco, 200, é jogo de libertadores? É. Sempre foi assim? Jogo de libertadores é mais caro? É. Mas aí junta o preço do ingresso com o time nessa fase, aí as pessoas, pô, vou pagar tanto para ver o time jogando dessa forma? Eu não sou muito assim, tá? E o Flamengo, bem ou mal, eu vou no jogo, vou assistir o Flamengo, tá? Não estou muito aí para estar bem ou não, está mal, importante ir lá. Pô, é, mas eu entendo o torcedor também, né? Pô, o ingresso está caro, não dá para ficar, a carne está cara, se você vai no mercado, porra, comprar carne, caro, pagarão, ficar gastando dinheiro com ingresso, cara, mais fácil assistir do SBT, de dentro de casa, que se você ganha mais, você não vai gastar muito dinheiro, a não ser para as pessoas que têm o privilégio, têm a condição de pagar o ingresso mais caro, né? Vamos lá? Falando sobre o jogo em si, segundo o Léo Burlar, Fabrício Bruno segue como dúvida, tá, gente, até esse momento, no Flamengo, para encarar o Tagéres. O Pablo está sendo preparado para jogar a partida contra o São Paulo, que vai ser no domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Esse jogo contra o São Paulo, inclusive, deve ter transmissão da TV aberta, tá, deve ser transmitido na TV aberta, é o jogo das 4 horas da tarde, então, muito provavelmente, a Rede Globo deve estar mostrando esse jogo, beleza? Vamos lá, gente, vamos estar falando aqui agora, dessa situação de zagueiro, já falei do Pablo, já falei do Fabrício Bruno, agora vamos falar do Rodrigo Caio, tá, gente? O Rodrigo Caio também iniciou o processo de transição da academia, dos tratamentos, para o gramado, para o trabalho com bola, ou seja, temos boas perspectivas, para que o Rodrigo Caio volte a jogar no time do Flamengo. O Pablo retorna antes contra o São Paulo, o Fabrício Bruno deve retornar antes também, e aí o Rodrigo Caio retorna depois, acredito que com esses jogadores todos aptos, o Fabrício Bruno, é o Rodrigo Caio, é o Pablo, é o Davi Luiz, o Flamengo vai ter uma zaga forte, vai parar de ficar dependendo de Leonardo Pereira, né, meus amigos? Vamos lá, vamos passar a régua nesse assunto, vamos estar comentando aqui agora, ó, e além desses zagueiros, que devem estar voltando, o Flamengo promoveu, de novo, o Cleiton ao profissional, tá, e deve ser relacionado para esse jogo contra o Tagério, o zagueiro Cleiton, 18 anos de idade, da base do Flamengo, teve boas atuações no começo do Campeonato Carioca, mas não é parâmetro, mas é no Carioca, nos jogos menores, que tem que testar essa molecada, a molecada foi bem, desempenhou um bom papel, deve estar subindo, e entre outras opções na base, a gente tem o Darlan, que é zagueiro também, 18 anos de idade, na lateral esquerda a gente tem o José Wellington, né, com 18 anos, na lateral direita a gente tem o Wesley, então temos algumas opções na base, caso o Flamengo precise recorrer, até porque para a lateral esquerda a gente só tem o Felipe Luiz, Felipe Luiz não está disponível, né, está com um probleminha aí, é, ah, o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas está com um problema, então, tem o José Wellington lá na base, tem que sempre lembrar da base do Robro Negro, claro que não vai sair botando o moleque em qualquer jogo aí, mas já faz uns testes, testes, bota durante um jogo resolvido, 3x0 o Flamengo, 2x0, sei lá, bota o jogo no final do jogo, já para pegar um ritmo aí, para ajudar a servir o Flamengo. Ó, já que a gente entrou nesse bate-papo de Lázaro, vamos comentar a informação do Vene Casagrande, que é o seguinte, o Lázaro, o Lázaro do Flamengo, está perto de bater uma meta contratual, disputar pelo menos 45 minutos, em 10 jogos na temporada, com isso, ele recebe um aumento de 50% no salário bruto, mesmo assim, continuará tendo um dos melhores vencimentos da tua elenco, acho que é justo, o Lázaro está entrando, está dando conta do recado, já estava previsto esse aumento ao Lázaro no contrato, e acho que tem que aumentar para motivar ainda mais o jogador, o jogador da base do Flamengo, subiu, não conseguiu se firmar, e agora com o Paulo Souza, né, está conseguindo se firmar, beleza? Ó, e o Lázaro, gente, o Lázaro estava muito próximo de ser emprestado ao Portimonense de Portugal, mas acabou não indo, depois o Paulo Souza vetou a saída dele, chamou para conversar, disse que contava com ele, que só precisava melhorar o físico, teve a questão do ferro, ah, porque falta ferro nele, foi, repôs, está tudo certo com ele, está jogando muito bem o Lázaro, acho até que tem que entrar mais nesse time do Flamengo. Nação, o Flamengo recusou uma proposta da equipe do Red Bull Bragantino por André, oferta era de empréstimo gratuito com uma opção de compra de 80% por 15 milhões de reais, o Flamengo recusou por não ter garantias de que o atacante jogaria com frequência no Clube Paulista, então se for para emprestar para não jogar lá, é melhor deixar aqui na categoria de base, ah, mas está jogando na base lá e jogaram profissional, mas aí, não, ia jogar, ia pegar ritmo de jogo, então o Flamengo pensando no jogador, não, deixa ele aqui, jogando na base, o André é bom jogador, muito bom jogador André, se evoluir, pode dar um caldo aí no futuro nesse time do Flamengo, e também, né, render um bom dinheiro para o Flamengo no futuro, beleza? Vamos lá, o Al e Lau, aquele clube do Cuejá que o Flamengo enfrentou no Mundial, prepara uma oferta de dois, milhões de euros, cerca de 10 milhões e 200 mil reais, por Diego Ribas do Flamengo, o Clube Saudita acredita que a experiência do ex-Atlético de Madrid, agregará a equipe na próxima temporada, segundo o portal de notícias Goal C, tá, rapaziada, então aí, Goal C, portal de notícias, levantando essa possibilidade, entretanto, o Diogo Dantas, do jornal O Globo, diz o seguinte, sem propostas no momento, o meia Diego Ribas quer cumprir o seu contrato, até o final da temporada, no Flamengo, vale lembrar que o Diego Ribas, nessa temporada, ele jogou apenas cerca de 237 minutos, eu acredito, de acordo com as informações vão pipocando, que a diretoria vê uma negociação com os bons olhos, no entanto, acho que o Diego vai ficar até o final da temporada no Flamengo, e vai encerrar a sua participação no Flamengo, não sei se ele vai encerrar a carreira, não vou ficar aqui aposentando o cara, até porque quem sabe disso é ele, quem tem que definir é esse, eu não tenho nenhum direito de chegar aqui, ah, o Diego tem que aposentar, eu acho que ele não dá mais caldo para esse time do Flamengo, tá, ele entra num, cara, com todo o respeito à história do Diego no Flamengo, com todo o respeito ao profissional, o Diego já fez três, dei vários gols do Diego, mas lá atrás, hoje, acho que não dá mais certo nesse time do Flamengo, acho que ele tem que sair do Flamengo, tá, e aí o Diogo Dantas, do jornal O Globo, ele já traz uma informação, que é o seguinte, a condução da reformulação no Flamengo, está deixando o Diego Ribas, e o Diego Alves incomodado, gente, será óbvio que ia acontecer, vai ter incômodo, é que nem o Mauro César fala, tem que pegar alguém, para mexer lá no vespeiro, vai ter, vai sair gente picada, vai sair gente, é, 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 com problema, o caramba, não vai gostar, é normal, isso é mega normal, não julga o Diego, ah, porque o Diego não está gostando, ah, porque o Diego Alves não está, É normal isso acontecer, acredito que se nós estivéssemos lá também ficaríamos incomodados, vendo nossos amigos saindo, a gente sair também, mas eles têm que entender que ciclos se iniciam, como foi o do Diego lá em 2016, que se iniciou, o do Diego Alves em 2017, que se iniciou, e ciclos se encerra. Igual, o Diego Alves quem contratou praticamente foi a torcida do Flamengo, porque o Flamengo não tinha goleiro, o Flamengo vem o Diego Alves, veio o Diego Alves. O Diego quando chega, o Flamengo é uma festa tremenda no Santos Dumont, mas ciclos se iniciam, e chegou a hora de encerrar o ciclo desses dois jogadores no Flamengo, não estou falando para encerrar para o mundo da bola, e que eles sejam felizes em outro lugar, no São Paulo, no Inter, no Cruzeiro, não sei aonde, então é isso gente, essa é a minha opinião. E está aqui, Mauro César, além do René, mais jogadores devem sair do Flamengo. Os jogadores como o Diego Alves, Diego Ribas e Isla, são os que mais existem chances. Tudo dependerá do mercado, o clube não vai rescindir o contrato, pois teria que pagar pela rescisão. É uma opção burra do Flamengo rescindir o contrato. Senta ali, conversa, faz um acordo, você vai lá para outro clube, assim como foi feito o acordo do René. O meia Everton Ribeiro tem sondagens do Brasil e do exterior para deixar o Flamengo e está avaliando. Há clubes brasileiros querendo contratar o jogador ainda nessa janela de transferências, informa o jornal O Globo, informa o jornalista Diogo Dantas, tá meus amigos? Então aí, a possibilidade do Everton Ribeiro está saindo do Flamengo. Vene Casagrande sobre Andréas Pereira, rapaziada. Vamos lá. Nesse momento, o Flamengo desistiu da contratação do Andréas Pereira. O clube não assinou o documento e tinha a opção de desistir. Ou seja, existia essa opção para o Flamengo não querer mais a contratação. Ah, porque o Flamengo vai se manchar, vai se queimar com o mercado da Europa. Existiu, a opção do Flamengo desistiu. Ainda não se sabe a justificativa que o clube dará ao Manchester United. Cara, para mim, foi um erro que eu quero contratar o Andréas, desde a final da Libertadores. Aí eu vejo muita gente comentar, pô, você persegue o cara, você... Gente, não dá, gente, não dá. Para mim, aquele erro ali... Não é que, ah, você não vai perdoar o cara, as pessoas confundem as coisas. Não é perdoar, eu não fico aqui incitando ódio contra o cara. Eu só falo que eu não quero, eu não gostaria de ver ele como jogador do Flamengo. E isso se acentua depois das atuações do Andréas Pereira, depois da final da Libertadores, que são atuações fraquíssimas, fraquíssimas. Jogos contra o Madureira, joga, ah, mas o psicológico, tudo bem. E aí, por que não fizeram esse trabalho? Por que que não fizeram? Não queriam tanto contratar? Ou não tinham tanta convicção de contratar? O Braz foi lá na entrevista ao coletivo? Não, porque na base tem psicólogo, coisa e tal. Então, assim, não dá, cara, não dá. Não tem ambiente para ele jogar no Flamengo. Ele começa a ser substituído a torcida vaia, nitidamente tabulado. Desejo demais a felicidade do Andréas Pereira, mas em outro clube. No Flamengo, realmente, não dá. Não dá, não acredito que não dá mais para ele jogar no Flamengo. Tá, gente? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, beijão para todos vocês. Valeu, galera, tamo junto. Saudações de Brunegas.